O corpo de bombeiros foi acionado no centro da cidade, onde um rapaz estava somente de coex na avenida Capitão e de Bandeira, e havia sido agredido. Estava com o nariz quebrado e todo ensanguentado. Na situação, a equipe do bombeiros também acionou a polícia militar, para dar apoio, já que o rapaz estava muito exaltado. A informação que chegou para a gente é que o SEAT, o pessoal do bombeiro, pediu um apoio para a gente conduzir o mesmo até o hospital. A gente chegou no local, ali na Capitão de Bandeira, e encontrou o cidadão ali só de cueca e com o nariz cortado, tudo ensanguentado. Conversando com o mesmo, o mesmo não soube explicar o que teria acontecido. A equipe da Rotam, junto com o corpo de bombeiros, conduziram o rapaz para o hospital pronto-socorro. Chegando ao local, ele não queria ser atendido e estava tentando quebrar todo o hospital, e dando trabalho à equipe da Rotam. Alguns instantes depois, os policiais militares conseguiram acalmar o mesmo, que recebeu os primeiros atendimentos. Ainda conseguimos convencê-lo a ir conversando, até adentrar ao SEAT e conduzi-lo até aqui no hospital. Conversando com o mesmo, foi convencido, ele deu uma acalmada e está sendo atendido. Conversando com o mesmo, foi convencido, ele deu uma acalmada e está sendo atendido.